Um homem foi preso e duas adolescentes apreendidas pela Polícia Militar Rodoviária durante uma fiscalização na BR-418, uma das saídas de Teoflotone para a região norte do Estado do Espírito Santo e o sul da Bahia. As oito barras semelhantes à maconha pesam cerca de 3,5 kg. Eram transportadas nesse carro apreendido pela Polícia Militar Rodoviária. O tenente Reinaldo disse que o condutor viajava sentido ao Estado da Bahia e foi parado para uma fiscalização de rotina. Durante a operação na rodovia MGC-4118, saída de Teoflotone para Nanu, os militares abordaram o veículo VW Gol e durante a vistoria foram localizados oito tabletes na cor amarela de uma substância análoga à maconha. O entorpecente estava dentro dessa mochila. Adolescente que a carregava sumiu a posse da mercadoria, mas não convenceu os policiais. Inicialmente, uma das menores assumiu ser a proprietária do entorpecente, mas após muita conversa, o adulto e as duas menores assumiram que estavam juntos encaminhando essa substância para o Estado da Bahia. Essa é a terceira grande apreensão de entorpecentes realizada pela Polícia Militar Rodoviária de Teoflotone na MGC-4118 e também em cidades próximas a Teoflotone. E a fiscalização vai continuar. Dos três suspeitos, o adulto já teve problemas com a polícia, segundo o militar. O indivíduo maior alega que já teve uma série de problemas. Estaremos confirmando as informações nos nossos dispositivos que temos para averiguar. Em relação às menores, estamos em contato com os familiares para sabermos como essas duas meninas foram inseridas no tráfico de drogas. Eles não quiseram afirmar a origem do produto e quem seria o receptor. Mas fato é que estavam recebendo o valor para que essa droga fosse entregue no Estado da Bahia.